Estamos aqui para mais um ano de BGS, eu e meu camarada Charlão, né, e eu vou levar vocês aí pra conhecer um pouco desse evento, né, que, cara, é fantástico, né, é inacreditável, inacreditável, vamos ver então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, finalmente fim do terceiro dia. Eu não acredito que eu estou com voz ainda, eu estou aqui com o tio Vini, não, mentira, tio Vini. Não, eu tenho voz. Tio Vini tem muita voz. Eu trabalhei menos que o Thiago hoje, eu confesso. Não, eu fiquei umas 6 horas no palco hoje, ou mais. Na verdade todo mundo ficou 6, mas você ficou 6 seguidas. É, 6 seguidas com a Nayara, o Korvac gravou pra mim bastante coisa que deve ter aparecido aí já, se não aparecer vai aparecer, então beijo no coração pro Korvac. Só que eu queria apresentar uma pessoa aqui que tá com a gente, que veio de longe. Bem de longe. Bem de longe. E que talvez esteja entendendo o que a gente tá falando ou não, a gente tá falando muito rápido. bem de longe. Diga olá. Diga olá no Brasil! Diga olá no Brasil! Olá Brasil! Agora em português. Agora em português. Mano, e aí? Mano! E aí? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Não, ela vai ser muito chato. Comunidade de comunidade. Para Magic the Gathering Latam. Excepto no Brasil, claro. Esse é eu. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Anete. Anete. Traduzindo pra quem não entendeu, ela é a dona da Wizards, acerta do Brasil que é da Carol. Muito bom! É bom que eu não preciso botar a Legenda. Exatamente, exatamente. Ela é a dona de toda Wizards, menos do Brasil que é da Carol. E do Monoar. É a sua primeira vez no Brasil? É a sua primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. O que é a comida mexicana que você provou ontem? Sem comentários. A gente levou ela ontem num restaurante mexicano. Pra comer comida mexicana no Brasil. A gente é um bando de troll. A gente leva um mexicano num restaurante mexicano. Mas... Caipirinha. Caipirinha. A gente é legal. De alguma forma. Ela curtiu burrito com cream cheese. Burrito. E eu comi ontem um jalapeno achando que era um... Beleza. E você queria morrer. Sim. Você queria morrer. Você quase morreu. Eu quase morri. Boa saça. Ok. Ahn... É isso. Vamos encerrando o terceiro dia. Porque amanhã tem mais. Amanhã é o quarto dia. Estamos muito cansados. A gente só vai descansar. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Até amanhã. Falou, mano. Falou, mano. Até amanhã. E você bota a mão na câmera. Vai. Quarto dia de BGS. O Thiago não tem voz. E quem vai assumir o controle... Eu não tenho voz. Eu. Tio Vini. Do Cabrito Morreiro. Tio Vini. Tio Vini. Tio Vini. Tio Vini. Daqui a pouco... Eu vou entrar... Vou subir no palco. Com o BRKSE Duma. Eu não sabia disso. Não... Não era um programado. Eu tô sem voz. E vou apresentar... Com o BRKSE Edu no palco. Eu tô muito. Muito. Muito nervoso. Sério. Já tô começando a tremer muito. O cara tá chegando daqui a pouco. Tomara que dê tudo certo, cara. Tomara. Might crash, might. But first I... Tell em run it on. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Nigel here, come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself there getting buried. Dance with the devil, you still love playing those games. Made some bad decisions that brought my mama pain. I made a promise to her, swear that I would change. I'm on the come, I bet I live up to my name. I wake up, flex. Thumb down, not check. No drip this, tell em run it on. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell em run it on. I wake up, flex. Thumb down, not check. No drip this, tell em run it on. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell em run it on. É isso, pessoal. Infelizmente, eu não consegui gravar muita coisa. lá no final da BGS, no último dia. Então eu tô gravando aqui do meu quarto com eco. Mas pra agradecer ao convite da Wizards of the Coast Brasil, por ter me chamado pra participar do stand do Magic the Gathering na BGS. Mais um ano, mais uma vez. Pra mim isso é importantíssimo. Quem me conhece, quem conhece meu trabalho sabe o quanto é importante pra mim estar presente nesses eventos. Como eu gosto de participar desses eventos. E como eu fico feliz de poder trazer pra vocês também um pouco de tudo que rolou por lá. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. lembrando, obviamente, se vocês curtiram, deixar aquele like. Se vocês chegaram até aqui e não são inscritos no canal, inscrevam-se e compartilhem aí com a galera do Magic que vocês conhecem, que queiram ver um pouco mais como foi a BGS. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra Diário Planinalta. www.padrinho.com.br